...40, lá em Campos Novos, amém? Porque, irmãos, o único horário de ônibus é esse. E se eu esperar pra amanhã, irmãos, quarta-feira, eu tenho uma viagem pra São Paulo e eu não posso perder. Então, eu quero que os irmãos entendam, amém? Mas enquanto nós estivermos aqui até as nove, eu quero que você adore o Senhor Jesus, amém? Amado Senhor, eu queria, aleluia, nesta noite do nosso Senhor que sim, mas eu queria convidar a minha... Aleluia, já voltei ela como filha, tá, irmã? Depois a gente tá indo embora comigo. Irmãos, eu não quero levar nada, só essa criança quer levar comigo, amém? Louvá-lo, Senhor. Ela disse que não vai, mas até o final do curso, Deus vai tocar no coração dela, amém? E nós vamos louvar o Senhor Jesus nesta noite, amém? Nós vamos adorar o Senhor e você vai adorar conosco, amém? Quem pode dar glória, dá glória. Palmas, quem pode? Pode sentar e beija. Palmas, quem pode? Palmas, quem pode? Palmas, quem pode? Se você sabe cantar. 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 Mas o céu é meu banheiro Tô lido, lido, lido É o canteiro É só minha sorte Já não é gosto, mas a morte Eu nem vi o rosto dele É o canteiro 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 Amém, Senhor, o que a gente vai ver essa noite Quem gosta de adorar o Senhor, diga glória a Deus Eu queria saber se o povo de ontem tá aqui Diga aleluia Quem está aqui de ontem Então eu creio que os verdadeiros adoradores estão aqui Amém? Eu vou louvar, irmãos O Senhor comigo que Aleluia Eu quero que toda a igreja adore comigo Irmãos, eu não sou o último dia nesta noite Eu quero que você abra o teu coração pra ele E declare que nesta noite nada e ninguém Aleluia Toma o lugar da presença de Deus na tua vida Amém? Em meio a certeza ta Tua vitória Aleluia Vamos adorar o Senhor intendo serjur nochmal Feche os seus평s Viva-lo mesmo com ocak Ohnude a Deus Ohnude a Deus Ohnude a Deus Ohnude a Deus O放ou meu cengono nesta noite Ohnude a para tu Porque tu és meu cengono ому sozusagen Vamos cantar bem, bom. Minha vida é do mestre, meu coração diga, o coração é do meu mestre, e pelo caminho, o meu caminho é do meu mestre, Minha esperança diga, minha esperança é do mestre, e pelo caminho é do mestre, e pelo caminho é do mestre, Minha esperança diga, meu coração diga, meu coração diga, meu coração diga, meu coração diga, que bom. Aleluia. Ao meu dia eu entreguei O arco do meu ser E eu pego no ar afora Pra longe eu naveguei Cante! Pra longe eu naveguei Não vejo mais o sol Sobre o dia eu adoro Levanta o saldo e canta em forro A minha vida é merece E meu coração, meu coração Não vejo mais o seu amor Não vejo mais o seu amor E o meu mar e o meu é E a esperança Mas sem cantar Chegamos a dor, nos pulidamos a morte Na solidão, na solidão da vida Eu vou te receber O quanto Deus te ama Ele te ama As loucas grandes Eu vou te arrastar Pra longe da presença É glória chamais A minha vida é merece E que eu enfoque meu coração Meu coração É o teu coração Aleluia E o seu caminho Que tem a igreja O meu mar e o meu é É o seu caminho E a esperança Agora E a esperança E a esperança Que tem a igreja Qual a inserts Amém. 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 vai enredar o céu, amém? Então eu quero agradecer o pastor, a sua esposa Irmãos, quem não foi na casa do pastor comer ainda, não perca tempo Porque a irmã cozinha que é uma benção, viu? Deus abençoe, irmão Portanto, amor e carinho e cuidado pela nossa vida, tá bom? Irmãos, livro de Gênesis capítulo 22 versículo 1, os que encontraram tiram glória a Deus Aí eu disse assim, depois destas coisas, pois Deus Abraão aprova e lhe disse Abraão Este lhe respondeu, eis-me aqui Acrescentou Deus Todo teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas Vai-te até a terra de Moriá, oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei Levantou-se, pois Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomando consigo dois dos seus servos E Isaac, seu filho Rachou a lenha para o holocausto E foi para onde os arquiteiros lhe haviam indicado Ao terceiro dia Ele viu Abraão Os olhos e viu o lugar de longe Então disse aos seus servos Esperai aqui, junto com o jumento Eu e o rapaz iremos até lá E havendo adorado, voltaremos juntos Junto de vós Tomando Abraão a lenha do holocausto E o colocou sobre Isaac, seu filho Ele, porém, levantou nas mãos o fogo E o motel Assim caminhavam ambos juntos Quando Isaac disse a Abraão Meu pai Meu pai Respondeu a Abraão Eis-me aqui, meu filho Perguntou-lhe Isaac Eis o fogo, eis a lenha Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu a Abraão Deus proberá para si, meu filho O cordeiro para o holocausto E seguimos ambos juntos Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado Ali edificou Abraão um altar Sobre ele pôs a lenha Amarrou Isaac, seu filho E o derretou no altar em cima da lenha E estendendo a mão Tomou o cutelo para impor ao filho Mas do céu lhe tratou o anjo do Senhor Dizendo, Abraão, Abraão Respondeu, eis-me aqui Então lhe disse Não estenda a mão sobre o rapaz E não lhe faça nada Pois agora sim que peres a Deus Porque não legaste o seu filho O seu único filho Levanta a tua mão A tua palavra Feche os teus olhos E vamos orar Senhor Eis aqui a tua palavra, pai E é sobre a tua palavra Nesta noite Que nós queremos pregar e ministrar Sobre a vida dos teus filhos, oh maio Realiza a tua grande obra nesta noite Meu pai, é o último dia desta campanha E aqui nesta cidade tem pessoas de fé indeterminada, pai Nós temos o poder da tua palavra Fora conosco em nome do Senhor Jesus, amém? Pode sentar e adorar as refuscações A vitória e bem alegre Irmãos Eu estava lá na pousada E eu comecei a falar assim Qual mensagem que eu posso trazer nesta noite? E de repente me vem essa palavra Irmãos, sobre Abraão E sobre a fé Lá no livro de Hebreus O Senhor nos fala acerca da fé Se você quiser abrir meu livro de Hebreus Livro de Hebreus Vamos ver, irmãos O Senhor está me tocando aqui Livro de Hebreus capítulo 11, versículo 17 Livro de Hebreus capítulo 11, versículo 17 Eu comecei a ler a respeito da fé Que diz pela fé, Abraão Quando pôs a prova Ofereceu Isaac Mesmo para sacrifício O seu unigênito Aquele que acolheu alegremente as promessas Amém? Quem pode dar glória por essa palavra? Versículo 11 da senhora A fé, a certeza das coisas que se esperam A confinição de fatos que se não veem A fé, irmãos, é algo extraordinário Que poucos têm essa dádiva no seu coração Porque a fé é algo daquilo que nós não vemos Mas nós temos certeza que Deus vai nos alcançar a vitória A fé é sobre aquilo que nós não temos ainda Mas nós temos a certeza que Deus se nasce a mim Nos vai colocar na palma das nossas mãos A Bíblia diz que Abraão agora Ele tinha uma promessa na sua vida Abraão, um dia Deus falou pra Abraão Abraão, eu vou te dar um filho E esse filho vai ser a tua descendência, Abraão Abraão agora olha para Sarah, sua esposa E ele começa a dizer Mas Senhor, a minha esposa é estéreo A minha esposa não pode vir a filho A ser daquilo que ele não via Mas o Senhor falou pra Abraão Abraão, compre as estrelas dos céus de Brubéres Abraão, compre as razareias do mar Abraão, se você puder Assim será a tua descendência agora Abraão podia preparar o pedido, meu Deus A minha esposa é estéreo Nós já tentamos a Deus ser filho Nós não podemos porque ela tem a má desechada Mas ele tinha uma fé inabalável Ele viu o que os céus já haviam falado Ele era um desechado, um dia na sua vida Eu não sei como se a você é nesta noite Eu não sei como se a você chegou aqui E se a me desacreditar uma promessa E se a me desacreditar uma palavra Nós já tentamos a gente nesta noite É sobre essa fé Que Deus vai começar a trabalhar sobre a tua vida Eu vou dar uma menina média pra Jesus Deus falou pra Abraão, Abraão, eu vou te dar um frio E passando-se o tempo A vida diz que Sara já há muito de idade Porque Deus é assim, irmãos Ele deixa as coisas complicar a nossa vida Pra ele vir descomplicar e mostrar que ele pode tudo em nossa vida A vida diz agora a Sara Com noventa e poucos anos E ela gera um filho no seu ventre Se fosse nos dias de hoje Pela medicina seria impossível Mas Abraão estava criando o Deus Se havia falado com ele há muito tempo atrás E dizendo, Abraão, saia do meio da tua parentela E se afirmou Você saia do meio da tua casa De conforto Deixando o teu pai Deixando a tua mãe E para a terra de um Deus Desconhecido Que havia falado com ele E se afirmou O dia antes de ver ele vai pra uma terra E eu te mostrarei Ele sai nas escuras Ele não sabe pra onde ele vai Mas ele tem uma palavra de Deus Que tinha falado com ele Isso eu não sei na palavra Todas pessoas têm medo de fazer algo Se Deus falou pra fazer, vai o faça Porque ele é Deus que é falado Mas também é Deus que é cumprir Ele é Deus que vai te dar E ele é Deus que vai levar Abraão, saia do meu propósito Abraão, saia do seu pai E Abraão, agora Vem em seus braços No fim da promessa Abraão, saia do meu menino Pra atinar Abraão, saia do meu menino Começaram a expirar o espaço Abraão, saia do meu acende A promessa de Deus Abraão, comece agora Deus te abençoe A palavra, as primeiras palavras Mamãe, mamãe Abraão, comece agora A promessa de Deus Se convite o santo na sua vida Agora, a vida de Deus Se a gente já era o nosso Já era o papai E de repente Vem a palavra O Senhor disse Abraão, abraão Abraão, saia do graça Diz-me aqui, senhora Será que vem ser Abraão, saia do meu almoço A gente não se colocou Abraão, não Você diz Eis-me aqui, senhora Se a gente tem De uma vontade Na minha vida Abraão, meu amor É encarnada Chega em cantão Abraão 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 É enfermo E o Senhor Falou no Senhor Deus não faz O bem A Bíblia diz que Deus Falou Abraão Eu quero Tão muito O Senhor Abraão Eu não tirei Mas agora eu quero Abraão 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 Eu quero Eu queria Sair em um Amor Tástico A mim Porque eu quero Ver se você Me ama mesmo Se você Me agora mesmo Eu quero Ver se a tua Verda A irmã A irmã A irmã A irmã A irmã Saindo A casa De um Pai Foi fácil A irmã A irmã A irmã A irmã A irmã A irmã Que eu te Dê Eu quero Ver se você Oferecer A Deus Agora Me carrega Que o resto O resto De você Eu quero Ver se você A Deus Algo Em que você Ama Algo Que você Vem Preceja Eu quero Ver se você A Deus Que já existe O teu Único Na tua Vida Você não tem Mais Eu não Não tinha Mais O teu Projeito Pra mim Agora Antes A vida De Saber Não Ele não Questiona Com Deus Porque a maneira Agora Não importa A situação Irmão Ele não Siga Questionando O Senhor Cada Mão Lutai Senhora Cada Mão Lutai Senhora Eu não Tenho Roupa Isso Senhora As formas Que deixaram Ele não Questiona Verdadeira Amor Amor Que Reje Adorando Mesmo Sobendo Que não Nem O que Comer Em Faça Verdadeira Amor Amor O carro Tá Sendo A Julida Mas Ele Diz Seu Põe Nessa Senhor Quer Porque Eu Quero A Morar A Senhor A Ele Diz Ele Não Fala Nada Para Deus Ele Porque Dito Puxa Viva Senhor O Senhor Lhe Prometeu Demorou Tanto Para Cumprir E Ainda Agora O Senhor É Pedido O Único Se Irmão Ele Peçou Que Deus Pegue Uma Coisa mínima Ele Levando Para Viver Orar E Jesus Que Deus Tem Ele Por Deus De Nada Ele Não Consegue Fazer Ele Não Consegue Ele Não Deus Ele Se Deus Mas Ele Ele Comece A Comer De Senhor O Senhor Ele É Porta Aberta O Senhor Ele 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 O Só Aonde soco a fidelidade Para o Deus Se Deus se der em alto É porque ele quer provar a tua fé Quando eu posso ser cansado É que a sede da tua fidelidade A vida de ser desfilei No campo e o seu mundo eu te colocarei E peço se Deus está te provando No pouco No último azeite A profeia assinita Este já morreu no mais Mas você vai ficar acelerando Se eu já virar no corpo E se eu não ligo E eu deixo de voltar É promessa pra ele É promessa pra ele da tua vida E se você crer Eu vou dar com a honra Eu vou dar ele a sua mente É em cada oceano Imagina, irmão Eu não passo a minha cabeça Deus pedindo meu filho Eu tenho bons filhos Mas eu não daria Eu não daria Eu sou sincera dizer Eu quero ter um pai Eu quero ter uma mãe Eu quero ter uma mãe Mas a vida disse Este homem foi o único Uma briga Então ele é seu Seu filho Eu não posso matar Ao início de um sonho Que o Deus não aceita Sabe por isso um ano Mas eu sei que é a tua única Que a ser este homem E a vida disse Agora na hora inteira Ele é com a lenha Ele é com os mentinos Ele é um cerro Ele é um filho E a vida disse Ele sai da hora de nada A vida disse Ele é um menino Ele sai da hora de ter uma Mãe mudada Eu fiquei perguntando Para o Senhor Por que é que a alma Falou para a Sara Por que é que a alma Põe a sua mão Para a Sara Dizendo Sara O nosso e nossos irmãos Pediu a sua filha O pastor E o Senhor Falou para a filha Seu importou a alma Falou para a Sara Por que o negócio Era com ele E não era com Sara Se ele estivesse falando Para a Sara Mas pediu a sua filha Se ela não ia deixar Se ela não ia abraçar o menino E dizer Aqui não sai Mas tem que ter Se propósito Não é digno Para falar com a vida Mas tem que ter A nossa esposa Vai e faça Para que a senhora Tenha fé E Deus vai te honrar E o pastor Fui na igreja Recebe a revelação Chega em casa O mundo do esposo Mas o esposo Não dá a mesma fé Aí você fala O amor é filho da igreja E o pastor O homem de igreja Fui na igreja Diz que nós vamos Vamos deixar uma casa Diz que nós vamos Vamos deixar O lugar do mundo Aí o esposo Não dá a mesma fé E eu não testigo isso Porque inferno É digno Eu sei Deus Mas o esposo Não lembra a igreja O esposo Não dá a mesma fé Aí o esposo Não dá a mesma fé E o esposo Não dá as condições O esposo E ações Não dão O que nós queremos Eu acho que não vai dar certo E a pessoa Fica frustrada Pouco de esposo Não dá a mesma fé Onde está a esposa Não dá a mesma fé Irmão O meu esposo Fez uma campanha Na noite E ficou lá Três dias E três noites Ele nem falou pra mim Porque eu não estava Na mesma fé Se o meu negócio É quando Deus É com Deus Não abre a boca Como a noite Deve abrir Se mexe E o outro Levanta e desaça Não fique questionando A minha vontade E não chora A minha vida Porque se não havia A boca Com a pessoa errada Ou se não vai Eu tô só E o teu milagre Se ele tivesse E o teu milagre Ele vai ter um milagre Ele vai ter um milagre E o teu milagre Se o nosso irmão Ele vai ter um milagre Ele vai ter um milagre A minha vida Ele vai ter um milagre E o teu milagre Ele vai ter um milagre E o teu milagre Ele vai ter um milagre Ele vai ter um milagre E o teu milagre Ele vai ter um milagre Ele vai ter um milagre Tem pessoas que estão aqui Nesta noite Deus te prometeu Coisas que eu respirando E a minha não te encontrou Mas você já tem Na cabeça Essa é a vontade Que é a vida De Deus Essa é a morte A mão do Pai E eu profetizo Que com os meus três Vão acontecer Na tua vida A minha vida diz Que agora Abraão começa A subir no monte Eu creio que ele Pega a mão Da criança Do rapaz E começa a subir No monte Eu creio que Foi o caminho Mais difícil Desse homem Na sua vida Mas ele era Obediente Ele era fiel E quem é fiel É o Deus O que vale A palavra de Deus E a minha vida diz Que agora Abraão sobe Aqui no monte E quando ele Chegou em cima E sabe Fala pra ele Papai Eles aqui A lenha Eles aqui Um punhal Mas um chuveiro Aqui sem Pai O corpírio Para nós oferecermos E agora Aparei Isaac Isaac Meu filho O corneiro Para si Deus Proverá E nós Essa palavra Mimou meu coração Porque tem pessoas Aqui que você Precisa Um milagre De Deus E só Deus Pode fazer E você Está grito Que Deus Vai entrar Com a providência Você Está grito Que o papai Que te Já Não vai entrar Com a providência Você Vem De volta Com toda a fé E você Que Não vai abrir Uma porta De escape E essa Que eu Me chamo Bem A cor De Deus Não é Minha presença Não é As minhas Palavras Mas É um Filho Do Senhor Que nós Me chamo Bem Da tua Vida Porque Ele já Com o O coração A vida Está Pra ver Na minha Vida Nesta A noite E a maneira Vida Que não É Para A Srago Sem Nos Declarar E Da Gratar A Minha Vida A Pai A Pai A Pai A Pai 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 Ele está querendo mais a própria acelerança e você está fazendo o meu caminho, você está querendo entrar na curva, você está querendo desanimar, e o Senhor está mandando tudo que tem a sua morte, não baixa com a palestra, se Ele te chamou para essa grande obra, Ele se carrega em abançoar, Ele se carrega em torno da minha vida, agarra o meu filho de filhinho, meu filho, Isaque, o quarteiro para si Deus provará, levanta a tua mão e a glória. Glória, Glória! Glória, Glória! Deus está tomando corpos aqui meus filhos tem pessoas que dizem o Senhor eu não sei como é que eu vou fazer não tem escape, não tem saída não tem o que você fazer mas o Senhor está dizendo o cordeiro para si e proverá Ele quer ver até onde? Ele quer ver até onde? Ele quer ver a perseverança querido Ele quer ver até onde vai o teu nome então aleluia a verdade é que agora Ele prepara a toma de lenha Ele prepara tudo bonitinho e não coloque Isaac não é o mundo até o fim tem pessoas que estão na igreja agora, dois anos, dez anos, vinte anos Deus falou pra você lá dentro eu vou chamar o teu esposo eu vou chamar o teu filho e até hoje na alta mas tu continua perseverando na oração porque tu sabe do Deus e do cérebro tem pessoas que estão aqui e tem promessas antiga na tua vida e nada aconteceu mas só se o Senhor glorificando ou se o Senhor me adorando tem a luta e o problema mas você não para de adorar a Ele porque tu sabe quem te chamou tu sabe quem te escolheu e de seu amor levanta a sua e de seu amor não foi um homem mas só é aquele que é capaz de cumprir promessas na tua vida a Bíblia diz que agora Ele bota Isaac e Ele pega o punhal Ele ia matar irmãos porque Ele sabe do Deus que Ele recebeu a Bíblia a Bíblia diz que Ele ia matar porque Ele levanta o punhal e quando Ele vai fazer isso eu creio que Deus fala pro anjo mas desce que me presta quanto meu filho vai fazendo que eu pedir desce que me presta a Bíblia diz que de repente um desce que Abraão me ama Isaac e o sacrifício é o seu Deus a Bíblia diz que Abraão mas não resolveu uma vez só e Ele pida Abraão de Deus a por pé porque Abraão estava certo no seu sacrifício e Ele não se despegou pelo nosso anjo quando o chamou pela primeira vez e o anjo dele que dará de novo mais forte Abraão a Bíblia diz que Abraão não para e mora pro anjo e longe de Abraão não siga aqui porque a Bíblia não se desanima não precisa mais sacrificar o meu filho porque tu provaste a tua finalidade e mora com Deus tem pessoas que desaniam por nada tem pessoas que pastor chega na igreja não dá paz do Senhor pra ele e fica de cara meu Deus pastor, pastor pra mim ele dá paz do Senhor mal sabe ele que o pastor também tem problema pra resolver tem pessoas que vem pra igreja não é revelado não tem oportunidade fica bravo não vão na igreja não vão exigir Jesus Jesus quando Ele foi na Cristo no Calvário o mundo disse pra Ele se você é rei desce daí se você é rei desce daí o Cristo que o Tiago ficava no ouvido dele dizendo ei Jesus você vai morrer pra aquela mulher pecadora você vai morrer pra aquele homem que o Tiago vai dar na igreja outro vai dar no mundo que o Tiago vai dar demorando outro vai dar reclamando você vai morrer pra essa humanidade e pode e só sabe pecar mas Jesus não deu o outro inimigo ele tá resolvido porque ele sabia que ainda hoje tem uma pessoa de estar pra morar em nome dele e não se formaria da situação mas que as vacinas não daria não para pegar a gente é vivo mentira Jesus foi até a cruz e morreu lá para que hoje pudesse te entender quando você diz ninguém me entende é mentira Jesus te entende porque não dou pra essa pena quando você diz ninguém me vê é mentira Jesus morreu foi pro céu mas fica lá no alto te observando e quando ele vê que não dá mais a tua cruz ele deixa te ajudar você diz ninguém sabe não é mentira porque quando tu está chorando no teu quarto ele desce lá pra te comportar porque ele disse passar esperançado eu passo contigo se passar pelo fogo eu não consigo nem o mal te sucederá levanta te as mãos e sabe a um que eu sou aqui meus filhos é que você tem teu sacrifício agora em nome de Jesus aleluia é nessa hora que Deus prova é nessa hora que Deus prova levando a teu sacrifício pro céu eu não sei se foi o teu melhor eu não sei quais condições que você tem irmão mas você foi fiel com Deus você está oferecendo Isaac aqui nessa noite tem pessoas que tiram o valor de contas pra pagar pra oferecer a Deus mas irmã Deus não aceita que Deus se agrada irmão eu estava falando pra irmã de Begarde e ela disse irmã ela disse eu creio eu não vou porque eu não tenho também irmã porque quando nós damos o que está sobrando é fácil eu quero ver você dar o que você não tem pra ele você dar o que eu não tenho Isaac e dizer Senhor eu vou dar mas eu creio na providência Senhor eu não tenho eu vou te não dar pra mim os meus filhos mas o que eu quero te me chamar Deus vai querer muito mais pra minha vida é o Deus que eu tento ajudar é o Deus que eu não me importa agora que o nosso se brilha você não quer o poder de nós porque o nosso indivíduo vai segurar porque eu tenho que fazer ai Deus não se você agitou se me desce você saber o que eu vou fazer pela tua vida eu tenho um destino lindo pra contar mas eu quero que você pegue o sacrifício levante ao céu nesta noite levante levante ao céu feche os teus olhos levante pra ele nesta noite você moralizaria o sacrifício que ele deixa essas pessoas acreditaram no teu poder e na tua palavra e na tua promessa porque tu és o Deus monte de Isaac de Jacó e mais de Abraão também o Senhor tu pegaste que tu eres com Abraão e o Senhor falou pra ele dar o teu filho que ele deu aquele pessoas que estão dando o Senhor no seu Isaac creio na resposta e o profetiz que vão ficar perseverando a vitória da sua irmã é o profetiz que a irmã contará e não acha em vez o que Deus vai fazer na sua vida porque ela está entregando Isaac ele está entregando Isaac que ela chamou de na tua presença e eu creio da previdência do Senhor e a quer se levantar o nome da glória para ele e a irmã que a nossa coloque aqui na sala e diga Senhor toma posse espera Jesus eu estou entregando o Isaac Senhor eu estou entregando o Isaac ao pai prove sobre a minha vida pode trazer o voto nessa noite traga a sua oferta os irmãos que fizeram fica aqui na frente que eu entregar para você o lenço nessa noite pode vir trazer o seu Isaac pode vir irmão traga o seu Isaac e diga Senhor receba o meu Isaac receba Senhor eu estou oferecendo o que eu posso nessa noite eu creio na providência diga para Jesus diga para o Senhor eu estou oferecendo o que eu posso nessa noite fique aqui à frente eu quero que você segure esse lenço nas tuas mãos segura querido segura nas tuas mãos nessa noite segura pode segurar querido vem cá bem rapidinho louvado seja o nome do Senhor segura segura na tuas mãos nessa noite segura querido levante as suas mãos para o céu louvado o ser do Senhor segura irmãos esse lenço não é brincadeira não ele está ungido por servos e profetas do Senhor segura na tua mãos essa noite segura querida segura aqui irmãos estão oferecendo Isaac e é sobre este Isaac que Deus vai agir sobre as vossas vidas segura aqui irmã segura louvado o nome do Senhor engrandecido seja aquele que reina para sempre eu tenho o meu na minha carteira eu não sei aonde você vai trocar mas eu creio que Deus é um rato a fé eu creio que Deus vai suprir a tua necessidade os irmãos que pegaram o lenço vem aí na sua mão vamos levantar para o céu você que tem Deus abençoe segure nas suas mãos segure nas suas mãos irmãos quem sabe você sair no banco dizendo irmão quem ia ajudar eu queria levar o meu lenço para casa mas eu não tenho voto então eu quero que nessa noite você pegue uma oferta pegue a sua oferta seja ela cinco seja ela dez seja ela dois reais e vem aqui para frente pegar esse lenço que foi consagrado fica aqui à frente em nome de Jesus fica aqui você que não tem levanta a mão desculpa aqui as irmãs na frente que Deus abençoe que Deus abençoe segura na tua mão segura querido segura na mão tem mais alguém irmãos segura na mão irmã segura tem mais alguém aí tem mais alguém vem para frente se você tem uma oferta um voto para cumprir na presença de Deus irmãos pastor Deus abençoe o irmão aqui vem cá Deus abençoe meu amado Deus abençoe Deus abençoe em nome de Jesus tem um dois mais dois irmãos dois mesmo vem lá tem mais um aqui será que não é o meu pastor não acho que não é dois lenço eu tenho aqui irmã vem vem para frente Deus abençoe Deus faz da tua fidelidade irmã e Deus vai prover sobre a tua vida tá bom a senhora crê então levanta a tua mão e diga Senhor Jesus eu tomo posse da minha vitória eu vejo uma senhora muitas vezes preocupada e o Senhor diz fica para ela descansar porque aquilo que eu vou colocar na mão dela vai alegrar ela a casa e a família dela a senhora crê então toma posse em nome de Jesus último lenço que eu tenho aqui meu amado Deus te abençoe tá bom levante o seu lenço pro céu meu tá aqui na carteira levante o seu lenço pro céu levante diga assim como o Senhor Jesus eis aqui o meu sacrifício na tua presença diga eu fui fiel e eu creio que o Senhor vai ser fiel na minha vida diga assim como o Senhor provei 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 na minha vida aquilo que eu preciso e necessito quero orar para vocês senhores aqui pessoas que foram fiéis nos seus votos tem pessoas aqui que não tinham condições mas deram crédito ao forte e chegou e a sua fé levou mais alto ao Pai provei para a vida deste irmão provei para a vida este mar chuta a necessidade dele abre porta para ela pois querido Satanás já declarou a falência desta família Satanás já declarou a falência deste negócio mas eu vim aqui para o cerro do Senhor para dizer planta rua é chuta a velha é chuta a cheva a palavra do Senhor é que prevalece sobre a vida sobre a casa da estrema vai batendo e retirada é chuta a velha vai batendo e retirada é chuta a velha vai batendo e retirada hoje porque o meu Deus diz que vai dar vitória e a chuta faz ela e o Senhor vai dar vitória para ela o Senhor vai dar vitória para ele Deus eu não aceito Senhor eu não aceito Pai essa pessoa tem filho essa pessoa tem tua filha Deus o Senhor me sopra e o que vai fazer Pai quando eu abandonar a chafinade eu quero ver a tua filha testemunhando para também levantar a minha fé Deus eu cheio meu seu churro eu cheio meu seu trago porque eu tenho que estar aqui nesta noite e nós já podemos sentir a tua presença vai ter que gostar da sua filha até pela sua família foi mais pesado mas tu és o meu Senhor que culpe a sua palavra e aquele chiquei levanta a mão da glória de Deus e a sua família volte ao seu assento para entregar algumas revelações nesta noite volte glorificando a Jesus nesta noite ei carava cheia e canta lava surre quem está crendo na promessa de glória de Deus o Espírito Santo de Deus está me dizendo que tem uma pessoa que está aqui a tua luta foi tão grande neste ano de 2015 que você até chegou a pensar que você não ia aguentar esta prova mas Deus manda te dizer que você passou pelo vale pela permissão do Senhor mas deste vale tu não estava só porque Deus não envia anjo Deus não envia e eu queria vim a anjo e eu mesmo descer para passar contigo esta prova e o Senhor diz no meu coração que a minha serva é uma mulher que está aqui eu já tenho e o fim desta prova e a partir de hoje tu não darás o juízo a tua lindade porque até aqui foi pele da família foi lágrima foi sofrimento mas a partir de hoje a partir deste dia tu verás o que Deus vai fazer na tua vida tu verás as portas se abrir notícias de vitória na porta da tua casa e tu sentirás depois deste negócio e virás verificar o nome do Jeová para que a pessoa levando a mão não podia chamar não podia chamar a ti pela parte da vitória palmas de sorte vem na leve vem forte na jovem o Espírito Santo de Deus irmão fica bem vem aqui na frente correndo amado o nome de Jesus na hora foi embora o Espírito Santo Deus está me dizendo aqui nesta noite no meu coração que por falar sobre a Deus Senhor eu fiz o que eu pude e o Senhor me mostra você lutando e batalhando e muitas vezes você suando dizendo Deus nessa revelação dizendo Deus eu estou fazendo o que eu posso Senhor e o Senhor dizia agora o meu céu que a sua perseverança chegou até a minha presença meu Espírito Santo Deus não pode dizer levanta a mão porque é tudo que você guarda no arpão do tempo você vê o chão e pediu e muitas vezes você não chegou eu não sei se vou chegar ou nunca mas eu não deixo a liga eu não me assisto você está aqui como até chegou o presente Deus Deus não pode dizer a chama de Senhor descansa porta providência na minha parte só chegando pra tua vida eu vejo uma pessoa conversando com você e você falando das horas de Deus e você dizendo Deus não vou na minha fé porque eu antecederei o Senhor não deve dizer que contarás aplaio e glória para muitos e muitos verão que começaram eu encontro e não sou filho do homem para me arrecadar nas minhas palavras eu não posso não começar porque eu mesmo e para o Deus chegando pra tua vida meu Deus eu levanto a mão da minha bola essas mãos já que vem para a frente chega corre corre porque a hora vai embora eu não conheço a tua vida não sei o meu nome não sei onde você mora mas o Espírito São Deus que está aqui nesta noite diz pra mim filha esta jovem que está sentada ali eu tenho uma grande obra sobre a vida dela mas há uma inveja terrível sobre a vida dela e o Espírito São Deus me diz moça que você tem muitos planos e muitos projetos você é uma pessoa que pensa pra frente você é uma pessoa que quer vencer na vida mas tem Deus que te bate uma angústia uma má tristeza e você pensa eu vou morrer nessa situação eu não vou ser nada na vida porque olha a situação nem eu recordo da maneira que está mas o Senhor te trouxe aqui pra dizer nesta noite quando você projeta aqui na terra o Senhor já sabe se põe lá no céu você pode ir mas o Senhor morre ainda não importa Deus já tem um futuro negativo e diz pra te pode sonhar porque aquele sonho que você sonhou não é do nosso excelência só eu colocando no teu coração porque tudo aquilo que negra foi que se achou no teu coração o Senhor vai me colocar nas tuas barras se você acredita pode tomar forte bate palma muito forte e tem a alegria pra Jesus aquela eu vou te dar na cadeira vem correndo irmão o Espírito Deus me mostra a senhora indo até um hospital e neste hospital o Senhor me mostra a senhora entrando mas não saindo eu perguntei Deus por que a senhora entra e não sai eu vejo a senhora com dores no intestino na barriga não é verdade tem dias que a senhora pensa que é em algum lugar mas não é é um intestino o intestino da senhora está inflamado e eu vejo a senhora com dores cónicas na barriga e eu digo eu digo pro Senhor porque ela entra no hospital e não sai e o Espírito não está me abrindo a regulação irmã a senhora ia chegar com fortes dores e eu vejo o médico te encaminhando pra sala de exame e quando o médico te levasse pra esse exame o diagnóstico me afim com uma doença terrível e me curava pela medicina mas o Espírito Senhor Deus está me abrindo dizer aqui na sala de vida eu tenho contemplado a fé da minha serra que me choca na mão do Senhor e aprendi colocar na mão do Senhor e não fica decepcionando Satanás seria tomando a tua vida de colocar as doenças e travas mas o Espírito é a minha serra e sobra a tua fé e a senhora e o Espírito 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 e a nossa mãe de vida e a minha vida aqui no chão a vizinha e a sua parada mas eu o Espírito e 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 a sua vida amelida e o Espírito e o Espírito e o Espírito levante a sua mão eu vejo um presente nas tuas mãos uma vitória de Deus está crescendo sobre a tua vida levanta a tua mão para não aposse mas o Espírito também nos pediu agora, irmão, tudo está orando por ela filha, aquilo que ela me pediu já está na mão dela mas eu digo, é só o dela ele vem com tudo sobre a vida dela eu vejo uma cilete, irmão, que tanto é essa cidade mas o inimigo não ia fazer um cilete só por danos materiais ele queria te fazer um acidente fatal ele não queria te matar ele queria te deixar em cima de uma cadeira de volta eu vejo um carro que atingiu o irmão e a senhora ficando paralisando as pernas eu vejo a gente ocupando com uma cadeira de volta e eu vejo a senhora mas o senhor não vai te dizer na sua mão que vai acabar com ele que fala e é ele que cumpre a história da tua vida que o preácio não vai ficar grande mas nem o mal de poderá e porque o senhor não disse que o senhor não vai ficar com ela e ninguém pode ter a vida dela e porque ela foi chamada que é uma palavra e veio um chão nas ilhas da velha de volta porque é um chão e pensa em abrigamento e se não pones levanta a morte da dona e se não pones e se não pones e se não pones agora 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 irmão o Espírito Santo Deus me ordena nesta noite eu vou olhar para uma criança que está aqui eu vejo essa criança com problema na cabeça essa criança chora e essa mãe não sabe porquê porque há uma doença na cabeça dessa criança e quando essa doença ataca essa criança sente muitas dores e quando essa criança chora você não sabe o que é cabeça não revelada aqui nesta noite podia chamar irmão muitas vezes essa criança chora do nada cabeça não revelada podia chamar não é assim irmão é assim que eu venho aqui irmão quero olhar para essa essa criança é essa o Espírito Santo Deus me diz irmão que não daria muito tempo para a cabeça dessa criança começar a inchar e descer e a sua ira até no médico e o médico dá palavras que me esqueceu no coração como é que é irmão? até quando eu ouvi ela para adotar ela ela chora estenda as suas mãos para cá em vez de nome de Jesus Senhor toda a minha sua pai eu vejo essa criança crescendo a sua cabeça de uma forma que ficaria distribuído o rosto dessa criança essa mãe não sabe mas os dias dessa criança estavam contados mas tu és o meu Senhor que cura e não deixa sinal eu peço que a tua não toque sobre esta criança Senhor eu peço que a tua cura esta criança para a tua glória e para mostrar para essa mãe que o Senhor tem cuidado da sua casa e da sua família e tem cuidado que estava alojado no corpo dessa criança eu te dou uma ordem no nome do Senhor Jesus saia da cabeça dessa criança agora porque a cura do Senhor chegou para a sua mulher e ela não vai precisar não vai chorar porque o seu choro será de alegria pela cura do Senhor sobre a sua vida e quem não mexe cura levanta a tua dâmina do olho para a curada eu não vou mexer o choro e está curada depois da sua lua intebrada para ele aquela jovem que está ali no cantinho vem cá na frente olha para o lado vem cá o Espírito Santo Deus me disse que te trouxe aqui nesta noite eu não sei onde você mora irmã e o Senhor me disse que foi uma luta para você chegar até aqui algo dizia para você não vir algo é verdade mas o Senhor disse que te trouxe aqui nesta noite porque ele está repreendendo uma obra de macumbaria você acredita nisso? pegaram o teu nome escreveram de trás para frente amassaram o teu nome na visão do Senhor o Senhor me mostra amassaram o teu nome enrolaram em fitas e linhas pretas e colocaram em um rio e eu vejo o teu nome indo pelo rio e se indo longe mas esse papel seria molhado pela água e seria desmanchado e eu pergunto Deus por que isso Senhor? o Senhor me disse que é uma pessoa que não gosta de você essa pessoa observa a tua vida para ver até onde vai a destruição porque essa pessoa está investindo fruto contra a tua vida mas o Senhor dizia para ela que o meu adversário entrou adversário não queria que você me resseguisse aqui nesta noite porque ele saberia que os machos seriam desrevelados ele saberia que as faculas seriam desfeitas e que o teu aparte de longe aquilo que você vem perguntando quando está de perto do começo todo o Senhor vai colocar nas tuas mãos e o Senhor não vai estar sabendo que é bom o que está falando você tem que que o próprio não sou sentimental não te mora eu não sei se você é casada eu não sei se você namora e também não sei se é solteira mas você deve dar isso a minha história da sua vida e longe o Senhor não fica fica tranquila porque o povo não acha o inimigo se é solto para a tua vida a vida não acha que a mãe tem que não me ajuda e naquela mesma eu não tenho hoje para ter a chata você você só veio aqui longe porque o povo só te manda uma grande vitória e ele já está colocando na tua vida para a minha vida tranquila porque o povo já tem o meu coração e já tem o meu coração e chega a tua vida a senhora crê minha amada então que Deus te abençoe e faça um forte para Deus levanta a tua mão e devolve para ele o Espírito Santo de Deus está lhe fazendo um mal aqui que foi lançado para a vida aquela irmã está um canto levante a sua mão olha para o lado vem aqui na frente se a senhora puder vem rapidinho porque a hora foi embora já vou terminar irmãos irmã eu não sei como vai a sua vida mas tem dias que te batam um desespero uma vontade de sumir de largar tudo você já olhou para a tua casa e você pensou eu vou sumir vou pegar algumas roupas e vou embora é verdade irmã mas o Senhor disse não faça isso porque eu falei que vou fazer eu vou fazer mas tem dias que a coisa está tão ruim irmã que você pensa em sumir mas o Senhor te trouxe a minha essa noite está dizendo não vai embora não porque quem vai sair lá de dentro da tua casa é aquele que luta contra a tua filha o Senhor diz pode descansar porque a providência financeira está chegando lá na tua casa tu verás o que Deus vai fazer entre hoje e a tua filha e tu lembrarás dessa revelação e glorificarás o nome do Senhor que queres amada então toma a posse e a salva vem forte pra Jesus esse irmão aqui eu vou me assomar vem aqui amado em nome do Senhor Jesus o Senhor me disse ainda ontem você olhou a Deus e falou com Deus e o Senhor dizia para o meu servo que eu ouvi o teu pós do coração dele mas o Senhor diz que na mesma hora o inferno se levantou porque ele sabe que aquilo que Deus vai colocar na tua mão levando a tua mão é algo que vai se entender não só a tua vida mas também a tua família vai se entender que ele mora contigo o Senhor me desiste e o Senhor te levantou mas na mesma hora ele também se levanta e me põe pela tua casa e ele não me enxerga para servir meu propósito e não contigo nessa fereja não tem mais aquilo que você faz e não me cresce Deus já está dando a grande vitória para me beneficiar e atrasar Jesus eu vejo uma pessoa com um dinheiro atrasado não sei se você emprestou para alguém também não sei se você tem a justiça para receber mas o Senhor disse que esse dinheiro vai chegar nas tuas mãos cadê essa pessoa aqui amado vem correndo vem, vem olha do outro lado meu Deus do céu é o Senhor mesmo vem amado a bênção é para ti e para mais ninguém levanta a tua mão certo o Senhor o Senhor não me diz não quero ter que me ligar porque hoje estou ouvindo sobre esse negócio e tudo é assim vai chegar na palma da tua mão o mundo mais do que você tem para receber porque eu sou meu Deus do céu e até chamar o salve do Senhor tudo é de pé essa noite tudo é de pé que eu vou lá por favor vai me divertir irmãos eu agradeço imensamente a presença de todos os irmãos aqui irmãos quero que você me perdoe por algo alguma coisa que eu falei que quem sabe né que os irmãos me perdoem por qualquer coisa pelo horário ontem me internei muito mas eu quero dizer que vocês estão no meu coração viu irmãos todos vocês estão no meu coração amém e pode ter certeza que a hora que eu for dobrar meu joelho eu vou orar por todo o povo de Monte Carlo amém irmãos Deus tem um livramento para essa criança irmão eu te conheço eu conheço essa criança é seu filho eu vejo essa criança caindo irmã e eu vejo essa criança batendo o rosto na hora a senhora não ia perceber mas o rosto dessa criança ia começar a inchar porque eu vejo uma fratura por dentro irmã e quando a senhora levar o seu médico seria tarde mas o senhor disse que ele vai te mostrar o livramento e nada vai acontecer porque ele tem cuidado essa criança a senhora crê então eu posso agradecer a Deus nesta noite em nome de Jesus eu vou passar para o pastor que vai encerrar eu posso encerrar o pastor tem uma palavra irmãos eu quero orar por todos bem rapidinho tá bom quero abraçar as irmã em nome de Jesus e eu quero que vocês olhem por mim agora porque eu estarei retornando à minha cidade e na quarta-feira pela manhã estou indo para São Paulo viajada tá bom irmãos que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Deus abençoe palmas para Jesus Deus abençoe 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 abençoe